Onde tem pequeno, vai vir o grande, porque ele quer comer os pequenos. Ah, é? É. Ele vai te alimentar. É isso aí, ó. Aí, tá vendo? Glória a Deus! É. Eu vendo ali o peixe na minha voz e a minha barra quase ficou por água. Ei, o peixe assolta a bola. Não pode deixar tudo. Ele vai tá aqui, pronto. Ele não tá filmando? É, tem que poder filmar isso, que ele tá tirando a água. Ele vai dar. Tá filmando aqui, ó. Ele tá filmando com o peixe. Olha, o Marcelo espagando pra pegar o peixe, hein? Ele não tá aprendendo. Na doença. Narra aí, Bebba. Narra aí. Tem muita humidez. Não, mas tem que aprender. É. O que já virou o peixe do peixe do peixe. Agora que ele vai aprender. Vai comprar uma lancha. Vai, Marcelo. é parece é um maior ainda hein olha o tamanho olha sargentão eita pegou o sargento aí Beto só cara eita aí e eu cheiro muito forte é aquele aí para filmar aí que eu tô filmando desde o início E aí Os dentes dele é feroz, parece dente de gente. Aí, deixa eu ver. Aí sim. É, se tá... Grande.